Programa não recomendado para menores de 10 anos. Vai começar, vai começar. Na nossa mesa, o botão só vai rolar. Se a nossa cara, o milho é, está no ar. Se o milho é, se o milho é. Olha a frescura, mano. Quando é que eu sou lindo, coisa nenhuma. Lavado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus, lavado. Meus amigos, estamos começando mais um programa. Clube do Brega aqui na sua TV diária. Eu vou dizer até vocês se acostumarem nesse novo horário. De formas que eu já vou dizer aos meus convidados. Rapaz, esse meu chapéu está parecendo um camarada que eu vi acolá. O chapéu. Até a gente, os convidados se acostumarem, a gente vai ficar dizendo que é boa tarde, viu? Boa tarde. Porque foram bem mais de 300 meses, 20 anos, faça a conta. Só boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Agora passou pela tarde. Tá bom? Então, nosso programa está sepado. Eu quero agradecer pela audiência, pela presença de vocês e tudo mais. Tá bom? E hoje nós vamos estrear um quadro, Deus Zebra, Deus Zebrinha, sei lá, com esse grande amigo humorista aqui, né? É o Jader Soares, o conhecido Zebrinha, né? Zebrinha. Além do nosso Cleiton Boris, do Barnato, que eu já vou falar com vocês, Renato Chato, voltando às atividades, e o nosso amigo Marcelo Lemos, que já vai fazer parte, já assinou o contrato, vai fazer parte desta casa, tá bom? E pra começar o nosso programa, tá aí ele, olha Cleiton, Adonis Ribeiro! Adonis Ribeiro. Adonis Ribeiro. No dia em que você disser que sim. No dia em que você disser que sim, a vida mudará para mim. No dia em que você chegar aqui, novamente para a vida eu vou sorrir. Você terá, meu grande amor, um novo mundo de esplendor. Você terá, como eu bristou, pois entre nós tudo acabou. No dia em que você chegar assim, diferente do que você foi, eu lhe darei o meu perdão e entregarei meu coração. Em sua mão 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 entregarei meu coração. Você verá, meu grande amor, um novo mundo de esplendor. Você verá como eu estou, pois entre nós tudo acabou. O dia em que você chegar assim, diferente do que você foi, eu lhe darei o meu perdão e entregarei meu coração. O Alcimar Monteiro já dizia que a música, ela pega por dois aspectos. Aliás, três aspectos, né? A introdução, né? Todo mundo sabe que um dos grandes sucessos do Messias Holanda foi o Tiracuco. Mas o charme do Tiracuco era... Não é isso? Ou um baita refrão. Em tuas mãos entregarei meu coração. Em tuas mãos... Eu já aprendi, faz demais. Em tuas mãos entregarei meu coração. Adonis, cuidado que vai gravar só a música, viu? Pode gravar. Vai fazer a maior esculpação do mundo. Pois é, eu esqueci, eu esqueci, nós estamos adaptando o Novo Tempo. Eu esqueci de dizer que no nosso programa, além de você, vai ter o Geraldo Silva, vai ter o Jorge Lã. E essas duas peças inseparáveis, pelejei para me livrar, mas não teve jeito. O Magno, que uma hora é com o Assis, outra hora é com o Sissi. O Maestro Sissi, senhor. Pronto. De dois meus parceiros. E assim o programa vai seguindo, sob a batuta do Maestro Marcelo da Hora. E agora na parte da tarde, né? É, tudo bem, o Adonis? Tudo bem, um prazer sempre retornar ao teu programa. Prazer é todo meu, rapaz. E dizer que a gente já estava com saudade, né? E agora a gente vai se encontrar várias vezes, se Deus quiser. E como é que está aqui, é recorde? Está bem, continuamos vivos, né? É. É muito importante, muito se vão, mas ainda estamos por aqui na terrinha. Teu telefone, arrocha o nó, pode dizer... 999-8601-46-DDD85, Fortaleza, Ceará, Brasil. Você quer ter o negócio das redes sociais, Instagram, no Simão Queiro. Sei tudo, Adonis Ribeiro cantou no Facebook. Ah, Adonis Ribeiro, Adonis Ribeiro cantou no Instagram. Aham, certo? Certo. Meu canal Adonis Ribeiro cantou no YouTube. Então vamos, por falar em cantor, vamos cantar mais uma? Vamos nessa. Dá-lhe, Adonis Ribeiro no Clube Branca. Mais pedrinho, hein, roda. Você. Eu não quero mais ficar assim. Sem ter você, meu bem pra mim. Eu não quero mais ficar assim. Sem ter você, meu bem pra mim. Sem ter você, tudo em mim é só tristeza. Não existe mais beleza. Em meu peito só a dor. Porém, meu bem, a esperança não se desfaz. Que você pense um pouco mais, trazendo de volta o seu amor. Eu não quero mais ficar assim. Sem ter você, meu bem pra mim. Eu não quero mais ficar assim. Sem ter você, meu bem pra mim. Você partiu, me deixando vazio. O meu corpo sente frio, sem seus beijos, meu amor. Meu grande bem, volte logo de uma vez. Se brigamos outra vez. Se brigamos outra vez, é porque existe amor. Eu não quero mais ficar assim. Sem ter você, meu bem pra mim. Eu não quero mais ficar assim. Sem ter você, meu bem pra mim. Adonis Ribeiro, obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Obrigado a você e até a próxima. Quando você não puder vir, escreva, mandando dizer como o povo de latão, viu? Um grande abraço. Esse é o nosso programa, Clube do Brega. Agora em novo horário, quero aproveitar e vou logo mandar os meus alunos. Não termino me esquecendo. Meu amigo Oscar do Caravelo, Chico Abreu em São Luís do Curu. Um abraço, Chico Abreu e tanta gente que nos vê uma hora dessa. Agora eu vou conversar com o meu amigo... Primeiro, boa noite aqui. Boa noite, compadre Renato. Tudo bem? Pode, boa noite. Boa noite não, boa tarde. Boa tarde, é. Boa tarde. Ele é. É, boa tarde. Eu avisei... Boa tarde. Ainda bem que eu disse que foram 20 anos à noite. E eu vou dizer várias vezes ainda boa noite. Pois é. Porque já dizia a minha avó que o uso do cachimbo é que faz a boca torta. Mas é verdade. Não, pronto. Boa tarde. Eu estou feliz de estar aqui mais uma vez. Você sabe disso. São anos, né? Mais de 10 anos a gente aqui juntinho. Olha lá dessa figura impoluta, Marcelo Lemos. Zebrinha, né? O Cleito, Barnard. Enfim, isso aqui já é uma família pra mim, né? Eu sei. São mais de 10 anos de convivência. Tá certo. Obrigado pelo convite. Marcelo Lemos, meu amigo, prazer mais uma vez estar aqui. Boa tarde. O prazer é meu aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, aí. Acertei, me complicando. Ó, eu me corrijo, gente. Vai. Boa tarde. E aqui, muito feliz em estar aqui. E como eu digo aqui, participar aqui do Clube do Brega é sempre maravilhoso. Como é que tá o nosso querido Bom Jardim? Cada vez melhor. E aqui... É o Good Garden, né? É. O Good Garden. É a terra do nosso amigo Bulachinha. Você conhece o Bulachinha? Bulachinha até se acidentou e tudo. Foi, rapaz. O bichinho. Depois a gente vai falar mais. Boa tarde, meu querido Jardim Soares, o Zebrinha. Boa tarde, satisfação, alegria enorme estar aqui com você, Silvino, e quero lhe perturbar. Sei. A cada tarde de domingo. Tá certo. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Ô, Cleiton. Boa tarde mais uma vez. Meu amigo, meu cordial, boa tarde. Hoje eu tô todo nervoso aqui do lado do grande humorista Zebrinha aqui. Tu disse que tá com falta de nervo mesmo. Eu vou falar com a sua... Eu digo, eu só vou falar besteira hoje. Silvino, meu cordial, boa tarde. Amém a todos aí. Você fica vendo o Renato ali todo o tempo atrapalhando o povo. O povo dá boa noite, ele manda dar boa tarde. O povo dá boa tarde, ele manda dar boa noite. É um chato mesmo. Eu quero dizer só oi mesmo pra não errar. Viu? Tá bom. Barná. Boa tarde, Silvino. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Pois é. Boa tarde às pessoas de casa. Eu queria aproveitar e fazer como você. Não dá pra gente mandar alô pra todo mundo. Não dá não. Se ele é uma lista. Mas que se sintam abraçados, se sintam beijados. Por toda a equipe que faz o Clube do Brega, agora almoçando com vocês. E eu queria só lhe dizer uma coisa. Parabéns por tanta gente bonita. Esse homem que você trouxe hoje. Obrigado, Barná. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Você tá muito pro grano. Obrigado. Eu não mereço, mas agradeço. Tá bom? Ah, peito. Pois é. Agora, Zebrinha, vamos trabalhar. Que fogo você trouxe aqui pra nós? Como eu tô perto do Cleitinho aqui, eu já botei logo o óculos, sabe? Ah. Tô na Daboris, que é pra poder... Eu fico de pé, me sento, me levanto. Mas você fica do jeito que você quiser. Fica em pé, me. Fica em pé, em pé. Olha, o Zebrinha é uma referência no mocearense, né? Com todos os respeitos... Rapaz, eu não sabia que eu era mais alto que tu, não, senhor. Eu já sou pequeno, senhor. O filho é menor que eu, nunca tinha observado. O pedaço que você passa de mim não vale muita coisa, não. Epa! O Zebrinha é um poço de cultura, ele... Foi através dele que eu fiquei sabendo que o primeiro humorista cearense foi da década... Foi do século passado, que foi exatamente o Paulo Ney. O primeiro humorista brasileiro. Brasileiro. Foi Francisco de Paula Ney. Eu escrevi um livro defendendo esta história. E quem escreveu a apresentação do meu livro foi um cara chamado Chico Anísio, que concorda comigo. Eu estive lá no teatro, no museu do... E fiquei impressionado com a aproximação que você tem com o Chico Anísio. Eu acho que... Verdade. Quase ninguém no Brasil não tem o que ele tem do Chico Anísio. Aquela bata do professor Raimundo, o bigode, a peruca... A urna funerária. A urna funerária que trouxe as cinzas... Perfeito. Do maior comediante do mundo. É verdade. Ninguém no mundo, viu, Marcelo, fez 400 personagens. Ninguém nos Estados Unidos não tem, não tem comediante, não tem ninguém. O Chico foi o único, você teve essa aproximação com o Chico Anísio, com a família. Ele casou quantas vezes mesmo? Seis. Seis vezes. Na realidade, ele... Gostava de casar. Ele teve 209 personagens. 209? 209. Aí criou 456 para as outras pessoas que ficavam ali, os outros personagens que ficavam em torno dos personagens dele. Cada um tinha uma família. É. Né? Era. Com o Atalhão, tinha Teta, tinha Pedro Bó, entendeu? Eu não sei... Pronto, foi o Néstor da Capitinga, né? Chegou, ele foi lá e tal, já chegou com o nome e pronto. Ele olhou e disse, não dá certo não. Você vai ser o Néstor da Capitinga, pronto. Ele, ele... Ele tinha uma sacada fora. Mas, para quem não sabe, ele continua mantendo a cultura do cajueiro da mentira. Aliás, no dia da mentira, primeiro de abril, você está convidado, eu fiquei no segundo lugar. Ficou. Estou lhe devendo o certificado. Certificado. Agora, eu só tirei o segundo lugar porque o primeiro lugar era um bebim lá da praça e juntou a cambada lá todinha para bater palma para ele. Aí foi o primeiro lugar. Mas você ganhou quanto com o segundo lugar? Um real. Não, não, não. Um real foi o primeiro colocado. Ah, 50 centavos. 50 centavos. E o terceiro colocado... Mas, o que é que se destaca na molecagem, no nosso Cearenseis, e bom que aquela história vem com o caldo engrossou e o cabadeu lavando e disse, rapaz, isso é bom demais, não é? Só no Ceará que existe essa linguagem, não é? O caba estava botando boneco, aí a polícia viu, o caldo engrossou, o cabadeu lavando, aí já ficou bem mansinho. Rapaz, eu trouxe aqui esse livro aqui, são dois livros, uma cagada e cuspida do outro. O que tem no outro? Não, não, é o volume 1 e o volume 2. Esse aqui é de Tarcísio Matos, foi o último livro que o Tarcísio lançou, que isso aqui é um dicionário de Cearês. Eu sei. O nome é Cearês ou Cearenseis? Tanto faz. Como o nome não existe, a gente bota o nome que a gente quiser. Tem gente que bota o dicionário de Cearês, tem uns que colocam de Cearenseis, tanto faz. Isso foi um linguajar que nós também criamos. Pronto, agora você prefere contar uma do Paulo Neu ou do Quintino Cunha? Não, eu vou deixar o Paulo Neu e o Quintino Cunha. Eu trouxe livro porque livro, o seu público é um público letrado. Letrado? É letrado. E o que é letrado, Cleitinho? Sabe não? Letrado eu sei o que ele quer dizer, mas minha mãe dizia, esse menino é muito letrado, é que era muito gaiato, né? Aí é? Eu pensei que letrado era pessoa formada, que tem muitas letras. Também, mas no linguajar do Cearenseis, é o menino que é atrevido. Para mim é novidade. É, pois é, como o seu público... Não. Eu falei para ele, ele não conhecia. Letrado é o sinônimo da moça menina Spilicucci. É? Não? É menino galhado. É menino galhado. Atrevido. É menino letrado, muito atrevido. Muito entrão. Muito entrão. Agora... Você, por exemplo, você já... Você, alguma vez na vida, você engabelou alguém? Não, engabelei não. Esse negócio de engabelar, eu quero contar uma historinha aqui. Bora. Esse negócio de engabelar, às vezes, não dá certo. Dá não. A senhorinha chegou no açougue e disse, moço, tem frango? Tinha um. O cara disse, tem. Depois me deu um frango. O cabra foi lá dentro, pegou o frango, botou em cima do balcão. A senhorinha olhou, virou, mexeu e disse, miúdo, né? Tem outro. E o cara maliciosa me disse, tem. Pegou aquele mesmo frango, botou lá dentro do freezer, ficou com quem procura outro, botou em cima do balcão. A senhorinha olhou de novo, mexeu e disse, miúdo também. Moço, eu decidi uma coisa. Eu vou levar os dois. Se lascou. Você quer contar aquela do professor e o Quintino Cunha ou quer que eu conte? Conta aquela, é boa. Você fala que é com o Quintino Cunha, mas na realidade você leu, não lê. Porque é assim, Silvio, não. O Quintino Cunha, como tinha muitas coisas, muitas piadas que aconteciam com ele, então muitas vezes esse tipo de personagem serve de cabide. Ou seja, qualquer historinha a pessoa pendura do Quintino Cunha. Mas essa história aí, na realidade, aconteceu com o Paulo Lanei, quando ele fazia medicina no Rio de Janeiro. Pronto, então o Paulo Lanei fazia medicina no Rio de Janeiro e tinha um professor lá que era muito top e tal e tinha o sobrenome... Visconde de Saboia. Visconde de Saboia, de Sobral, viu? Tem um negócio tocando aí. Sim, aí o que acontece? Aí sabendo que o Paulo Lanei era um gênio, muito inteligente, muito sabido, muito perspicaz, aí disse, Paulo Lanei, me dê o significado da inteligência, da pessoa sábia, da perspicácia, aí defina, diga, faça um comparativo, ele disse, olha, é como se fosse uma pérola lá no fundo do mar. Aí ele olhou assim, disse, agora dê o exemplo do contrário, a pessoa grossa, a pessoa que quer ser muita coisa, tal, isso aí, se encontra também no fundo do mar. Aí ele disse, não, é Saboia. Genial, genial. Ela não desce, não é Saboia. Deu para entender? Claro, claro. O Paulo Lanei, que antigamente as provas, as arguições, vamos dizer assim, nas universidades, não era escrevendo, era perguntando, era arguindo. Mas tinha outro nome também, era, como é, quem me recordar aí, era a... Saboia? Não, não. A arguição, não é? A arguição. É, a arguição, falei. Não, mas tinha outro nomezinho também, era... Ah, deixa pra lá. Enfim, então quando o Paulo Lanei, quando era o dia do Paulo Lanei ser arguído, todo mundo ia para as janelas para ver as sacadas que ele tinha. Sei. O professor perguntou assim na faculdade de medicina, senhor Paulo Lanei, quantos ossos existem na cabeça de um ser humano? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, não recordo bem, mas os temos todos aqui. Olha aí. Entendeu? Ah, entendi. Então, sim, para terminar aqui, eu queria contar para vocês a piada mais engraçada do mundo. Antes de você contar a piada, deixa eu fazer jus ao nome Saboia. Sim. Doutor Cid Saboia de Carvalho, um sumidade, meu amigo, trabalhamos junto na Rádio Irapuru, vez por outra ele faz referência a esse programa como um programa cultural. Que maravilha. Pois é, que é umas três vezes. Que maravilha. Cid Saboia de Carvalho. Você disse que quando o Paulo Lanei ia ser arguído, todo mundo corria para... Quando ele era senador da República, os outros senadores... O Cid do Ceará vai discursar, todo mundo corria para ouvir, porque ele dominava o português, eloquente. Doutor Cid, um grande abraço. Domina, domina. Doutor Cid, professor de direito, um orador de primeira linha, então todos os senadores fechavam os gabinete. O Cid vai... Aí corria. Que maravilha. Pois é. Sim, agora... Mas já falar em Saboia, vou contar outra história que ainda não é a história final. Saboia, outro Saboia, tinha um senador lá de Sobral chamado Plínio Saboia. Olha só. E ele estava numa campanha política entre Massapê e Sobral em agosto, viu Cleide? Não estava... Estava quente não, estava assim uns 49 na sombra. Sim, muito. Duas horas da tarde eles entraram numa bodeguinha e disseram assim, minha senhora, ele ia... O pessoal puxava o saco dele. Sim. Qual o melhor lugar para a gente almoçar aqui? Era a senhora e disse assim, é aqui mesmo. E o que é que tem para almoçar aí? Tem ovo. Ovo cozido, ovo estralado, améleto de ovo, farofa de ovo. Diante da variedade de coisas, ele disse, pô, bate aí ovo para todo mundo. Todo mundo se panzinou. Quando terminou, o senador, como estava em campanha, botou, né, quis fazer bonito. Pegou uma nota de 100 real, jogou em cima do balcão, foi saindo e dizendo. Pode ficar com troco. Ela disse, troco. A conta deu mil reais. Mil reais como, minha senhora? Nós só comemos ovo. Ovo aqui é coisa rara. Ele disse, hum, não tem é muito. Rara aqui é senador. Ah, valeu, Zebrinha. Fica assim. Agora prometa, prometa que vai ficar todo domingo vindo aqui neste programa. Vem. A semana que vem eu vou contar a piada mais engraçada do mundo. E essa não foi a mais engraçada, não? Não, não, não. Não, essa piada mais engraçada do mundo é, houve um concurso. Ah, tá certo. Semana que vem eu lhe explico. Tá bom. Valeu, galera. Vamos aplaudir o Zebrinha. A gente vai para o intervalo com o nosso conjunto Mago e Assista. Eita que eu estou aqui na Madeireira Giovanni, o cababão dos preços baixos, aproveitando o mês de março, que é o mês de São José, o mês do marcineiro e o mês de aniversário. Então nós estamos aqui para mostrar tudo isso na promoção. E a Yasmin é que vai dizer o que realmente está na promoção aqui na Madeireira Giovanni, o cababão dos preços baixos. Aqui na Madeireira Giovanni nós temos mais de 700 itens na promoção para você, marceneiro, montador. Então tá esperando o quê? Corre para a Madeireira Giovanni. Giovanni, o cababão. Aqui é o cababão. Vem cá cá. Aqui tem preço bom. Todo dia. Aqui tem preço bom. Aqui tem preço bom. Você que será meu filho Meu bem não me quer Meu bem não me quer Você me aborou Eu me aborou Sempre que eu fui na hora Você que a sua boa Fosse a acabar Você que se atravessi ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo O que ela fez foi morrer Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Eu me aborou Eu me aborou Não sei se suportarei Viver sozinho assim Porque sem meu bem não me quer Eu sei que será meu filho Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Sem amor Vou viver Vou viver Vou viver Eita! Assis dos Teclados A sua agenda de show Assis Silvino Minha agenda de show Dia 18 de março Vou estar lá Em Salgado A Puiarés Eu e o Miguel Nojosa Tá bom? Lá Salve engano é José da Tereza Dia 18 A partir das 19 horas E agradecer também aqui Um amigo da gente Ele é fã do nosso programa De todos nós O programa Clube do Brega É o Daniel Do bloco lá do Santo Amaro Folia Mandou um abraço pra todo mundo Eu tô mandando aqui um abraço pra ele Toda a galera que fez uma festinha lá no sábado passado Tá certo Bacana demais E alô pra todo mundo que tá nos assistindo Aquele negócio tá tudo ok? Tá tudo sob controle Tá? Tá bom Tranquilo demais Assis Assis Nessa situação da sua vida pessoal Eu acho que ele tá querendo saber demais Não, não Ele quer fazer pro Chico Eu e Assis Nós temos uma agenda de show em comuns Eu não quero saber não Sim A pessoa fala nisso A sua agenda Não, o seu telefone de contato 9805-1159 É? Código de área Fortaleza, Ceará 85 Teus contatos também, lógico, né Silvio? É, diga lá 85, né? 98602-7044 E 999325441 E a rede social ainda tem o negócio do André? Tem Assis Teclas Anderline Assis Teclas Anderline Oficial Aí dentro, como vai regalar Agora me chamou muita atenção Foi o óculos do Barnard Show de bola, show de bola O óculos estilo, óculos que tá na moda Sabe? Não é em toda óptica Não é em toda loja que você encontra um óculos desse Pra falar a verdade Onde você... Eu sei que você não comprou Né? Onde foi que você conseguiu esse óculos? Onde é lindo, né? A minha cara, né? Mas essa sua pergunta nem precisava Foi o Cleito que me deu É das ópticas, Boris É, 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 é Por falar em Boris tem novidade A novidade da Boi Todo mundo já sabe que o especialista em óculos de grau é o Boris Escolhida pela... Quantas vezes já? A melhor óptica Quase 20 anos consecutiva A óptica mais lembrada dos cearenses Fala aí, Cleito Agora é pra falar de promoção E promoção é com as ópticas Boris Você comprando o seu óculos de grau Você vai ganhar um lindo óculos esportivo É isso mesmo Nas ópticas Boris é assim Comprou, ganhou Comprou o óculos de grau Ganha um lindo óculos esportivo Pra você sair por aí curtindo tudo Com o prezentão das ópticas Boris Com preço bem pequenininho Passa já no Instagram das ópticas Boris Oficial Busca Boris mais pertinho de você E diz Bora na Boris Bora aproveitar E aí vem ele Rapaz, respeito o cantor, viu? O meu filho, a minha esposa, os meus vizinhos Todo mundo gosta quando ele se apresenta, sabe? Só por uma fração, eu vou deixar de ser besta Geraldo Silva Venha, Geraldo Silva Boa noite Bom dia Ei Égua Égua Depois tu vai ver ela Com finos pra ser eu dizendo assim Eu vou deixar de ser besta E vou levar sua mulher pra mim Depois tu vai ver ela Com finos pra ser eu dizendo assim Vai Mó Mó Vai Vai Ela me falou Que você não tá com nada Não tá mais no colo E sua cama está quebrada Eu ouvindo isso Comecei a pensar assim Eu vou deixar de ser besta E vou levar sua mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta E vou levar sua mulher pra mim Depois tu vai ver ela Com finos pra ser eu dizendo assim Mó Vai Mó 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 M Ela me falou que você não tá com nada Não tá mais no couro e sua cama está quebrada Eu ouvindo isso comecei pensando assim Eu vou deixar de ver e vou levar sua mulher pra mim Eu vou deixar de ver e vou levar sua mulher pra mim Depois tu vai ver ela, ouvindo o traço e eu dizendo assim Não vai, não vai, 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 não vai, não vai Ela me contou que você vive bebendo Só de bar em bar e ela em casa sofrendo Me desabastou, me abraçou, pensei assim Eu vou deixar de ver e vou levar sua mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta Eu vou deixar de ser besta Eu vou deixar de ser besta e vou levar sua mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta Eu vou deixar de ser besta Eu vou deixar de ser besta e vou levar sua mulher pra mim Agora me diga porquê Essa música é da sua autoria, né? É, é sim As músicas que você canta sempre são de sua autoria, né? É, uma parte é bem... quase todas elas, né, Juventus? Essas suas músicas estão editadas em alguma editora? Essa aqui eu não editei ainda, porque outras violão apaixonada e outras, e outras, e outras Então, mas essa aqui eu não editei ainda, não É, nas 7.000, porque a Liliane Barreto, ela tá atrás de músicas boas Estamos juntos, estamos misturados Agora, por que você cantando e olhando pro Renato? Renato é meu amigo, aí, boa demais, cê é doido Sobrou pra mim É, eu vou dar uma vez Ele é besta Meu querido Barnardo, saudade grande, eu nunca mais tinha visto, né? Pois é Aqui, rapaziada, são de casa, né? Se eu for contar as vezes que eu entrei no seu programa Eu entrei mais vezes aqui do que na casa da minha mãe, eu tenho certeza Pois é, agora tem um amigo que tá ali nos bastidores de Bajá cantar Hã? Que foi quem me apresentou, o Jorge Lã Jorge Lã é meu amigo demais, ele é meu produtor, rapaz Rei do Piseiro Cabo a velha desenrolada Pois é Cabo a velha do bom Telefone de contato, Geraldo Silva É 9839 8080, Geraldo Silva ao vivo E pode me chamar pra qualquer lugar que eu tô e ainda Essa outra que cê vai cantar, é sua também? Essa aqui, meu chefe, é minha pesada A mulher botar o maior boneco do mundo E aí depois, tudo que queria eu fazia Tá igual bandeira de alentada Aí depois ela vai e voltando, ele vai e voltando, você vai ver o movimento Vamos ouvir a história cantando, Geraldo Silva Eu vivo pra essa rapaziada, parceada A todos vocês aí aqui na Bratel Eu vou te ouvir Foi É desse jeito Olha aí, seu amigo Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava No futebol, não vai pra casa de um amigo Nem pensar, uma a uma no boteco Não tinha tempo, nem pra cantar Na minha cabeça, uma grande confusão De papo é esse que a mulher não deixa não No certo dia, eu me acordei Caí na farra, me embriaguei Cheguei bem tarde, peguei a conta Quando eu cheguei, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu falava Volta, volta Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta do lugar onde você veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta do lugar onde você veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava No futebol, não vai Na casa de um amigo, nem pensar Uma a uma no boteco Não tinha tempo nem pra cantar Na minha cabeça uma grande confusão Que fato é esse que a mulher não deixa não No certo dia, eu me acordei Caí na farra, me embriaguei Cheguei bem tarde, perdi a conta Quando eu cheguei, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu falava Volta, volta! Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta no lugar onde você veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta no lugar onde você veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava Epa, caralhozinho, rapaz, essa música é boa Obrigado, Silvio Silvio, manda um abraço aqui pra rapaziada do Ceasa Alô, meus amigos do Ceasa Aquele abraço a vocês, a turma do abacaxi aí A turma que não tem de jeito nenhum Mas a gente fala assim mesmo, né, pai? Aquele abraço a todos vocês aí Da próxima vez, quando você vier, passe pelo Ceasa Você traga abacaxi, traga banana, traga bacana Traga aquele Manda esse alô aí pro pessoal que vai ouvir seu programa Alô, pessoal, olha, eu não tô pedindo não Eu tenho ódio de negócio de pedir Mas é bom receber Olha aí, viu É ele que tá pedindo Como vem o trago Aquele abraço, irmão Tudo de bom, Deus abençoe Boa noite Renato Filho, a sua agenda de show, Renato Oi Opa Aqui, fala do meu Não, eu tô voltando com minha banda Oi, oi, oi Eu tô voltando com minha banda agora Voltando a trabalhar no dia 26 de março E voltou o seu som No dia 26 de março eu tô voltando Que é o nosso aniversário Você vai cantar lá, com certeza Todo ano você me dá esse presente Fazer um show pra mim Né? No dia 26 de março Da Porteira da Fazenda Meu amigo Magno Bandeira Ok? Abraçando meu amigo Evanísio Abraçando meu fono Professor Henrique Um abraço pra todos vocês Eloá Lá em Canindé Meninazinha, sua fã Tá? Eloá Lá em Canindé Obrigado Eloá Eloá Marcelo Lemos e a sua agenda de show Tá sempre Não tenho agenda Mas queria mandar aí um abraço Pra comunidade aí do Grande Bom Jardim Antônio Bezerra, né? Que a gente sempre tá lá E tenho certeza que tá todos ligados lá A audiência lá é total Com certeza Seja sempre bem-vindo, Claudio Boris Solta esse telefone Mas tu é interligado direto Eu tava decorando os 28 nomes Que eu tenho que mandar logo Você tá com a falece meia coisada Eu tô desconfiando Você tá andando muito no salão do Barnard É, Barnard é meu amigo Aí é Sim, a Rocha Eu queria mandar, Silvino, um abraço Pra turma lá de Pindoretama Que tá sempre ligada aqui no programa E nesse feriado longo aí Meu pai andou passando lá pelo mercado Eu vi dizer que ele fez um show Rapaz, foi fora de série Ele teve uma participação especial lá No mercado lá de Pindoretama E foi muito bem tratado Pelaquele povo de lá E eu quero agradecer o carinho E também ser porta-voz aqui De um abraço que ele tá mandando Pra todo Pindoretama e região E também pro seu Betinho Que é fã da gente Acompanha a gente lá Seu Betinho Lá pertinho da casa da minha irmã Será que vai ter aquele São João de novo? Quando a gente come Bebe muito de graça lá Rapaz, esse ano a gente espera Que tenha muita chuva Pra poder a gente chegar lá E ter muita fartura Como sempre tem E eu quero mandar aqui um abraço Pro papai Boris E pra todo mundo, Silvino Que tá vendo a gente Retornando em novo horário E tá gostando E já tinha gente mesmo perguntando Mas nós já tamo de volta aí Cheio de alegria E minha agenda de show É Galeria Pedro Jorge Número 27, 29 Fazendo show de segunda A sexta-feira Você passa lá E coloca o cachê E eu lhe ajudo Barná e a sua agenda Ainda tá lá Barná Clínico de Ré É, eu continuo lá Na Santos Dumont Com Barão de Aracate Santos Dumont 1343 Barná Clínico de Ré Saiba nenhuma mulher bonita Se não cuidar dos cabelos Vai lá que eu cujo visual pra vocês Eita que eu estou aqui Na Madeireira Giovanni O cababão dos preços baixos Aproveitando o mês de março Que é o mês de São José O mês do marceneiro E o mês de aniversário Então nós estamos aqui Pra mostrar Tudo isso na promoção E a Yasmin É que vai dizer O que realmente está na promoção Aqui na Madeireira Giovanni O cababão dos preços baixos Aqui na Madeireira Giovanni Nós temos mais de 700 itens Na promoção Pra você marceneiro Montador Então tá esperando o que? Corre pra Madeireira Giovanni Giovanni O cababão Aqui é o cababão Aqui tem preço bom Todo dia Tá certo E agora A gente vai pro intervalo Daí de cima Maestro Pedim E a gente volta daqui a pouco Que calor de louco eu sinto Já não posso aguentar Quando estou a seu lado O calor me suporta Só quero chamar São 40 graus e cinco Que eu vou desmaiar Nem a sombra adianta Você do meu lado Só penso chamar A 40 graus e está também Em meu coração Quando eu te vejo Tenho essa sensação E como um delírio Sinto você me beijar É coisa de louco e louca Fico só de olhar Que calor de louco eu sinto Já não posso aguentar Quando estou a seu lado Calor Agora é pra falar de promoção E promoção é com as Óticas Borins Você comprando o seu óculos de grau Você vai ganhar um lindo óculos esportivo É isso mesmo Nas Óticas Borins é assim Comprou, ganhou Comprou, óculos de grau Ganha um lindo óculos esportivo Pra você sair por aí curtindo tudo Com o presentão das Óticas Borins Com preço bem pequenininho Passa já no Instagram das Óticas Borins Oficial Busca Borins mais pertinho de você E diz Bora na Borins Bora Bora aproveitar Vamos lá Borins Bora na Borins Bora Esqueça Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Que faz sofrer até chorar Não chora mais Não chora mais Não sopra assim Que posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer Que faz sofrer até chorar Não chora mais Pra mim Não chora mais Não chora mais Não chora mais Meu bem Não chora mais Meu bem Se ouvindo o Neves Aqui eu digo Não vou apartar essa briga Pois é O nosso programa Clube do Brega Aqui na sua TV Diário Todo domingo Deixa eu lembrar uma coisa Todas as noites Dez à meia-noite Eu estou na Verdinha Com o programa Clube do Brega Mas é o Clube do Brega É o Clube do Brega Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto